Um dos assuntos citados na Feira do Empreendedor 2018 do Sebrae São Paulo é a forma de recebimento dos empreendimentos. Não basta chegar em um estabelecimento, pedir algo e não checar se ali aceita o seu cartão, por exemplo. O cara pediu o prato, o garçom foi lá na mesa, os camarões desse tamanho, puf, fez na frente, nossa, na mesa. O cara que estava comendo estava maravilhado, nossa, que restaurante animal, puta, legal pra caramba, legal pra caramba. Tudo maravilhoso. Você traz a conta pra gente, por favor? Chegou a conta. Caro, caro, caro. Aí o cara já deu aquela... Traz a maquininha pra mim? A gente só aceita em dinheiro. O stand tendências em meios de recebimento ressalta esse e vários outros assuntos. para quem quer se atualizar nesse mercado. Sem receber, bicho, ninguém sobrevive. Música 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 Música